Singapura sempre foi um país voltado aos negócios. Aqui tem um dos portos mais movimentados do mundo e o mais movimentado da Ásia. A gente está num parque, 10 minutos do centro da cidade aqui de Singapura. Vocês podem ver a quantidade de navios aqui esperando pra atracar no porto ou seguir rumo a sua destinação final. O lugar é lindo e que os singapurenses... é singapurenses? Não. Dentro desse parque tem um esporte que eu adoro fazer, que é o wakeboard. Aqui em Singapura eles, no centro, eles disponibilizaram um lago e que a pode fazer wakeboard via cabo. O que vocês vão entender agora. Então aqui a gente dá um colete, capacete, eu já estou aqui preparado. E aqui ele vai dar... está trocando por esse wakeboard aqui um pouco maior porque eu tenho quase 1,86 m, sou mais pesado. Eu falei que eu sei fazer, mas aqui todo cuidado é pouco. Então ele quer ver primeiro e vai me trocar pra essa aqui com essas duas bocas. A velocidade média aqui é entre 29 e 32 km por hora. E ele falou que aqui no fim de semana é muito movimentado com as famílias porque a garotada vem praticar e é muito mais fácil aprender aqui os truques, porque isso aqui é show de truques, pular, dá 360, cambalhota, você faz de tudo nisso. E aí ele contou que é mais fácil porque você não tem aquela marola do barco, você tem o cabo e é mais fácil de aprender os truques no sistema a cabo. A volta toda são 600 metros. Demora um minuto, um minuto e pouco pra você completar isso. É como se você tivesse se concentrado fazendo yoga. Então a média é duas ou três voltas até você chegar à sua exaustão. Tem um board aqui bom, um wakeboard bom, olha lá. Olha a criança ali, vamos dar uma olhada como é que essa pessoa vai sair aqui, ó, essa menina. Tá vendo? Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar fazer isso aqui. Aqui tem dois jeitos de você começar. Ou você vai sentado aqui e aí o cabo vai vir na tua mão, esticou e você já sai. Ou ali, como aquele rapaz vai fazer agora. Ele vai sair de pé e já sai na água. Eu vou tentar aqui no sentado. Faz tempo que eu não faço wakeboard. Vai ser interessante e divertido, né? Olha lá. O cara pegou o cara... esse foi bom, vamos ver o outro aqui, ó. E esse vai... ah, ele vai só no board, olha lá. Esse aqui é interessante, tá vendo? Ele usa o próprio tênis dele, sem nenhum tipo de... não é preso, ó. É como se fosse... é como se fosse um skate, olha lá. Ele vai lá, vai o cara, ó. Olha lá. A luz vai acender, vai ficar verde. Foi. Ó. Eu mostrei pra vocês agora várias pessoas aqui, indo, caindo, saindo. Agora é a nossa vez aqui. Vamo ver como é que eu tô aqui, né? Vamo ver como é que eu tô aqui, né? Vamo ver como é que eu tô aqui, né? Saí bem, aí depois fui já querer fazer uma manobra ali e não fui tão feliz. O interessante é que a água aqui é salgada. Essa área aqui é uma área mais pra você aprender como pular e como fazer os trucos, tá vendo? É uma linha reta, vem e volta, mais rápido e pra quem quer aprender a dar uns bons pulos, umas manobras mais complicadas. Tô cansado, né? Gente, como todo esporte, a gente vai ganhando confiança, vai acelerando, vai fazer umas manobras diferentes. Eu caí lá atrás, passei rente ali a estrutura e o bacana é que você pode sair, é raso. A água, a temperatura é uma delícia. Vale a pena? Além das fronteiras, tem muito mais material inédito. Inscreva-se para saber de todas as novidades. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.